Agora vou te fazer uma pergunta, você gosta de ler, costuma comprar livros? Infelizmente, muita gente tem abandonado esse hábito e o resultado é a queda brusca das vendas do setor, o que tem sido um desafio para o mercado de livrarias. Os livros fazem parte do dia a dia do Ademir. Uma vez na semana sempre eu venho aqui, nem que seja para dar uma olhada para acompanhar, se tem algum livro novo do interesse, eu vou comprar mesmo. Eu prefiro ele na parte impressa, porque é digital, vamos falar assim, que você começa a dar aquela lida no celular, começa a dar um sono, então você está segurando o livro assim, é muito mais prático, muito melhor. Mesmo com a empolgação de um leitor ou de outro para comprar novos exemplares, no geral a venda de livros no país registrou queda de 5,39% no mês de janeiro. Os dados foram divulgados pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Entre 3 e 30 de janeiro foram vendidos 5,23 milhões de livros, 300 mil exemplares a menos do que o mesmo mês do ano passado. Já o preço médio do livro teve aumento de 7,75%, impulsionado principalmente pelos livros didáticos. Mesmo com esses impactos, o setor conseguiu registrar um crescimento tímido, de 1,95%. O faturamento foi de 263 milhões. No ano passado, 258 milhões. Para tentar driblar esse cenário negativo, o setor editorial e principalmente as livrarias estão precisando se reinventar. Esta, por exemplo, em Arasatuba, tem a venda tradicionalmente dos livros, mas também tem um espaço para vendas de presentes, de decoração. E aqui tem um conceito diferente, que é uma cafeteria agregada à livraria. Dá um cafezinho, por favor? Obrigado, viu? E é dessa forma, usando a criatividade, que o cenário segue em movimento. A Ana Júlia trabalha na livraria há dois anos. Essa mudança do segmento tem agregado de maneira bem positiva. Acaba chamando a atenção das pessoas por esses presentes. E, às vezes, a pessoa acaba vindo, comprando um presente, tomando um café e acaba passando, vendo um livro legal que queria comprar e acaba comprando. Para este dono de editora, a oscilação de janeiro não deve ser tendência para o resto do ano. Mas o que deve mudar daqui para frente é o formato das livrarias. O que a gente tem visto hoje é um cenário com as livrarias apostando em formatos menores, um espaço menor, com menos disponibilidade, obviamente, de títulos, porém, atendendo o seu mercado e sobrevivendo. E, ao mesmo tempo, o surgimento de livrarias especializadas em determinados assuntos. Diferente ou não, uma coisa é certa. Os leitores sempre vão existir. E a Vitória está garantindo que o Theo, de sete meses, seja um deles no futuro. A gente espera que no futuro ele seja um leitor. A gente quer já incentivar desde pequeno. Porque a gente acha muito importante isso, o desenvolvimento da criança. A gente espera que no futuro ele seja um leitor.